O Ângelo já falou um pouco aqui, meu nome é Arlindo, para o pessoal que não me conhece, a maioria aqui, ou eu conheço você e você me conhece, ou você me conhece porque você foi obrigado a assistir minhas aulas quando você entrou para a Convergência. Mas eu e minha família, a gente está morando em Campinas, a gente está plantando uma igreja lá, e é um desejo muito grande que a gente tem ver essa visão espalhada para outros lugares, principalmente no momento que a gente está vivendo, para toda essa região aqui, a gente quer ver não só Monte Mó ser visitado com a presença de Deus, e esse ser um lugar onde Deus habita, mas a gente quer que isso se espalhe por todas as outras cidades ao nosso redor, a gente quer ver a realidade de lugares que são carentes, que estão cheios de violência. Até mesmo aqui em Monte Mó, a gente fala de Monte Mó, mas a maioria mora no centro de Monte Mó. E se largar alguém aqui, lá no, sei lá, fala um bairro aí, se largar lá no Saí de Jorge, não volta para casa, vira mendigo lá. Então, a gente quer ver toda a cidade, toda a região, tocada pela presença de Deus, e é óbvio que quando a gente fala da presença, o Héssio foi muito pontual aqui em falar a respeito das diferenças quando a gente se refere à glória de Deus, à presença de Deus, e como que o que a gente está buscando tem a ver com essa plena manifestação da presença, essa glória objetiva, essa coisa que não tem, não é simplesmente uma reunião onde algumas pessoas são abençoadas, mas é toda uma região, uma cidade, ou um conjunto de cidades onde as pessoas passam ali e elas têm certeza de que Deus está presente naquele lugar. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso foco, esse a gente crê que é o propósito de Deus para nós, mas isso passa por cada um de nós sermos cheios da presença de Deus da forma subjetiva, ou seja, de uma forma que envolve a sua sensibilidade, o seu relacionamento com Deus, o seu trabalhar no seu próprio anseio e busca pelo Senhor, e que talvez, a princípio, você não vai ver outras pessoas sendo afetadas por isso, mas você vai ser afetado por isso. E é a respeito disso que eu quero falar. Se você está com a sua Bíblia aí, quero te convidar a abrir em Jeremias capítulo 2, Jeremias capítulo 2, versículo 11 ao 13. Então a gente está falando aqui do profeta Jeremias, ele profetizou no período antes do exílio do povo de Deus, então, só para a gente recapitular, Deus havia falado lá com Moisés que o povo entraria na terra que ele havia prometido, e que ao entrar nessa terra, eles deveriam obedecer os mandamentos, eles deveriam adorar a Deus como Deus havia estabelecido, que eles deveriam adorar, eles deveriam encarnar a realidade do chamado deles como uma nação sacerdotal, ou seja, toda uma nação que tinha o privilégio de estar debaixo da presença de Deus e ser governado por ele. Mas o povo, e assim Moisés profetizou o que iria acontecer, não entrou plenamente na promessa de Deus. Eles se voltaram aos ídolos daquela terra. Aqueles povos que estavam ali foram expulsos da terra por causa do seu pecado e da sua idolatria. E Deus havia falado com o povo de Israel, se vocês caírem na mesma idolatria, viverem os mesmos pecados, vocês também vão ser expulsos da terra. E isso, óbvio, não era uma forma de Deus castigar o povo, mas era uma forma de Deus disciplinar o povo. Era uma forma de fazer com que aquele povo experimentasse o verdadeiro arrependimento, se voltasse para Deus plenamente e cumprisse o propósito escatológico de Deus de habitar na terra com um povo que é plenamente seu. Esse propósito, ele perdura até os dias de hoje. E Deus vai concretizar ele, porque Deus vai fazer com que o povo de Israel, que foi exilado da terra, passou por diversos sofrimentos, ele vai fazer com que esse povo receba Jesus como Messias e no fim dos tempos Israel vai ser um com o Senhor, assim como a igreja entre as nações vai ser uma com o Senhor. E todos nós vamos, não só teoricamente ou potencialmente, mas na prática, nós vamos ser um só povo habitando com Deus para toda a eternidade. mas o povo se desviou desse propósito, se voltaram para ídolos e Deus proclamou por meio de seus profetas que haveria juízo, eles seriam expulsos da terra. O povo foi para o exílio e Jeremias está profetizando nesse contexto, falando para o povo, olha, vocês vão ser exilados por causa do seu pecado. E é importante a gente saber esse contexto para que a gente possa situar essas palavras aqui no momento correto. Então vamos ler aqui a passagem, Jeremias capítulo 2, a partir do verso 11. Por acaso houve alguma nação que tenha trocado os seus deuses, embora nem fossem deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é imprestável. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu dois delitos. Eles me abandonaram à fonte de águas vivas e cavaram para si cisternas, cisternas furadas que não retém água. Então, caso você não esteja familiarizado, uma cisterna é um meio de captar a água da chuva em lugares onde talvez não tenha fontes próximas, rios, lagos, lugares onde a pessoa pode ter acesso à água mais facilmente. Eles usam cisternas, um sistema para poder captar essa água da chuva e as pessoas reservarem essa água para um consumo posterior. O que Deus está falando aqui realmente é muito absurdo. Se você considerar o que está sendo falado, é como se Deus estivesse dizendo para o povo, olha, vocês moram ao lado de uma fonte de água mineral. Aquela fonte que, sabe, dessas garrafinhas aqui, não daquela que você compra no sinal de trânsito, que o cara encheu na bica, está cheio de tuberculose. Não é essa daí, mas é uma fonte realmente, um negócio assim, uma água mineral, uma coisa pura. É como se Deus falasse assim, cara, tem uma fonte do lado da sua casa. E aí o que você faz? Você fala, eu preciso beber água. Aí você pega um balde e coloca na porta da sua casa e espera cair a água da chuva. Só tem um problema, o balde está furado. Falando em chuva. O balde está furado. Mas você coloca a sua esperança no balde e não na fonte de águas que tem logo ali ao seu lado. Deus está falando, o que vocês estão fazendo é loucura. E é exatamente isso que a gente vê continuamente na história de Israel. Israel caindo em idolatria, ou seja, adorando deuses que não são deuses, que não têm capacidade de os salvar, que não têm capacidade de guardar eles, que não têm capacidade de suprir eles. E mesmo assim, eles dizem, Senhor, a gente sabe que você é legal, a gente até vai te adorar um pouquinho, mas a gente gosta desses deuses aqui, a gente quer aquilo que eles têm para nos oferecer e não faz o mínimo sentido. Talvez você tenha tido essa experiência lendo a Bíblia, vendo o povo de Israel se voltando para os ídolos e pensando, que raio de ideia é essa dos judeus de querer ir atrás de um ídolo e Deus está ali do lado deles? Só que o problema é que esse pensamento não é um pensamento coerente, ele é um pensamento fruto da nossa arrogância. Porque quando a gente olha para a idolatria na Bíblia, a gente pensa em idolatria como simplesmente você se prostrar diante de uma imagem. Mas não é isso que Deus quer dizer com idolatria na Bíblia. Idolatria, biblicamente, não tem a ver só com uma escultura. Porque se fosse só isso, seria muito correto o pensamento que a gente costuma ter como evangélicos que é pensar assim, olha, eu não tenho problema com idolatria, porque quem tem problema com idolatria é quem é católico. Não, quando eu era criança eu era católico, minha família era católica, mas agora eu deixei de ser idólatra, porque os católicos são idólatras, mas os evangélicos não têm mais esse problema. O que é um problema seríssimo se você considerar a estratégia de Deus na Bíblia. Deus gastou grande parte do Antigo Testamento falando sobre idolatria, mas Deus não havia planejado falar tanto sobre isso, ele não teria planejado falar tanto sobre isso se ele soubesse que em um momento na história ia surgir um cara chamado Lutero. E aí Lutero estragou o Antigo Testamento para a gente, porque o Antigo Testamento está falando contra a idolatria constantemente, mas Lutero veio e acabou com a idolatria. Lutero veio e eliminou a idolatria. e nós agora como evangélicos somos totalmente livres desse problema. Aleluia! Mas não é verdade. Porque idolatria não tem a ver só com uma escultura. Idolatria tem a ver com colocar algo num lugar que pertence somente a Deus. Idolatria tem a ver com você trocar o Criador pela criatura. e todas as coisas fora o próprio Deus foram criadas por Deus. Tudo pode se tornar um ídolo para nós. Tudo pode ser uma fonte de suprimento que não é o próprio Deus e que, portanto, está usurpando o lugar dele. Está ocupando aquela posição de forma ilegítima. Qualquer coisa pode ser um ídolo. a sua família pode ser um ídolo. O seu trabalho pode ser um ídolo. A sua aparência pode ser um ídolo. Ainda que muitos não têm capacidade para isso. Precisam se voltar para outras formas de idolatria mais atingíveis. O seu ministério pode ser um ídolo. não é porque algo é espiritual que aquilo ali não pode ser uma fonte de idolatria para você. Não é porque algo é bom que aquilo ali não pode ser uma fonte de idolatria. Porque se a idolatria tem a ver com colocar as coisas que Deus criou no lugar do próprio Deus, então você está falando somente de coisas boas. Tudo aquilo que Deus criou é bom. logo, tudo aquilo que pode se tornar um ídolo é em si mesmo bom, porque foi criado por Deus, mas pode ser distorcido ou mal utilizado ao assumir uma posição que não pertence àquela obra do próprio Deus. Israel precisava entender que as suas necessidades tinham que ser supridas pelo próprio Deus. Mas o problema é que com Deus e com o ídolo existe uma diferença fundamental no tipo de relação que você vai ter com esses dois. Com o ídolo existe espaço para barganha. O idólatra entra num relacionamento de negociação com o seu ídolo. Ele diz o seguinte, olha, eu tenho isso para te oferecer e aí em troca disso você me dá aquilo que eu estou buscando. Mas com Deus é impossível fazer isso, porque qualquer coisa que você tentar oferecer para Deus, aquilo ali veio das mãos do próprio Deus. você não tem você não tem nada em que Deus possa ter interesse. Deus não precisa de você. Deus não precisa de nada que você tenha a oferecer. E tudo aquilo que você der para Deus você só dá para Ele porque em primeiro lugar aquilo veio dEle como uma dádiva para você. essa dinâmica atrapalha a nossa cabeça porque desde a queda o nosso desejo é um desejo por independência, é um desejo por autonomia, é um desejo por controle. Eu quero estar no controle da minha vida, eu quero a árvore do conhecimento do bem e do mal porque eu não quero depender de Deus para saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. eu não quero experimentar uma realidade relacional, eu quero experimentar uma realidade instrumental. Deus não é alguém com quem eu me relaciono, o Deus que eu desejo é uma ferramenta que eu uso para alcançar os meus objetivos. Era assim com Israel, é assim com cada um de nós quando nós nos deparamos com os ídolos que habitam no nosso coração. Os ídolos de Israel eram ídolos que tinham a ver com as suas necessidades, colheita, fertilidade, proteção, segurança. Os nossos ídolos eles têm a ver com necessidades diferentes, eles têm a ver com necessidades modernas, eles têm a ver com necessidades que têm a ver com o contexto ocidental, em que nós nos encontramos. Existem certas coisas na nossa vida que nós temos como certas. Você não acha que você vai ter que se preocupar no futuro em ter comida, em ter abrigo? Você não pensa, você não acorda pensando assim, cara, o que que eu, será que eu vou ter alguma coisa para comer hoje? hoje? Não, o seu pensamento é, o que que eu vou comer de legal hoje? O seu pensamento não é, será que eu vou ter um teto para me abrigar da chuva e das dificuldades do tempo? Não, você pensa assim, cara, como eu queria ter uma casa mais legal? Como eu queria ter mais eletrônicos? Como eu queria ter outras coisas que providenciassem conforto para mim? Como eu queria ter os últimos aparelhos eletrônicos ou um tênis que eu acho legal? Mas a questão é que todas essas necessidades sejam as necessidades básicas da vida, sejam necessidades superficiais que nós inventamos nos tempos modernos. Todas elas têm a ver com o fato de que o nosso coração deseja ser suprido. João, na sua carta, ele vai falar para nós, em 1 João, capítulo 2, ele vai falar para nós a respeito de três elementos que constituem o que ele chama de mundo, ou seja, o sistema desse mundo. Ele vai falar da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. E essa é uma daquelas palavras da Bíblia, né, que você acha superinteressante e fala assim, cara, nossa, eu não quero cair na concupiscência dos olhos. E aí alguém te pergunta, o que é concupiscência? Você fala, é, é, sabe? Você explica igual o nosso amigo Ezequiel, né, quando ele veio para cá, ele não falava português ainda. Ele, ele veio de Bagé. E aí ele falava em códigos, ele falava assim, sabe, né, e a gente ficava. E às vezes a gente fica assim diante de algumas palavras da Bíblia, mas basicamente, concupiscência quer dizer um desejo desenfreado. Um desejo que não tem limites, que não é mais contido. e João está falando, o mundo é constituído de três elementos diferentes. Um desejo desenfreado dos olhos, ou seja, um desejo do seu olhar que nunca satisfaz. O desejo desenfreado da carne, ou seja, desejo do seu corpo, de sensações e a soberba da vida. Algo que é vaidade, supérfluo, mas que você busca desenfreadamente. Quando a gente divide esses três elementos do mundo, a gente pode falar que essas são três áreas de idolatria com as quais nós lutamos constantemente. A gente tem o prazer estético, o nosso desejo por beleza, o nosso desejo de ver coisas que nos agradam, que nos dão prazer. E é óbvio que quando eu relaciono isso com o pecado, o que muita gente vai fazer é automaticamente associar isso à cobiça sexual, pornografia, mas quando a gente fala de um desejo desenfreado dos olhos, isso não tem a ver só com pornografia, isso tem a ver com o nosso anseio por consumir beleza. beleza. E isso está presente não só na pornografia, mas isso está presente no cinema, isso está presente nas mídias sociais, como por exemplo o Instagram, isso está presente em tudo aquilo que tem a ver com o nosso desejo de ver aquilo que é belo, ver aquilo que é agradável aos olhos, ver aquilo que é legal. Gente, tem uma experiência muito interessante, a gente curte beleza, a gente curte por isso que você eu vi um comediante uma vez falando do cara que vai escalar uma montanha e o quanto que ele achava isso algo totalmente sem sentido, ele falava cara, o cara vai lá, escala a montanha, se esforça, quase morre, congela o bigode, chega lá no topo e volta. É real, é isso que acontece, o cara chega lá, cheguei no topo e agora? Agora vamos voltar, né? Porque eu estou com fome e acabou tudo, mas por que que a gente faz esse tipo de loucura? O cara quer chegar lá no topo da montanha porque ele quer olhar a partir de lá. Os olhos dele desejam consumir a beleza da criação de Deus. Mas esse desejo pode se tornar um desejo desenfreado. Esse desejo pode se tornar um desejo que começa a assumir contornos divinos para a vida dele. e é geralmente quando esses desejos se tornam desenfreados que nós encontramos as perversões desses desejos. Em que nós encontramos pessoas que começam a consumir imagens constantemente e nada mais na sua vida passa a fazer sentido. Tem um livro de um autor chamado David Foster Wallace e o livro se chama Graça Infinita e esse cara não é um autor cristão e aí no livro ele descreve um futuro onde a humanidade está com um monte de coisa errada e nesse futuro existe um filme que foi feito e esse filme que tem o mesmo nome do livro Graça Infinita ele é um filme tão bom tão bom tão bom que ele destrói a vida de todos aqueles que o assistem. Destrói em que sentido? Ele destrói no sentido de que a pessoa que assiste o filme ela não consegue fazer mais nada a respeito da sua vida. O desejo dela passa a ser somente ver aquele filme vez após vez após vez após vez o filme faz com que as outras coisas da sua vida percam a graça o filme é tão bom que ele destrói a vida dos seus espectadores. E gente quando eu li a respeito disso e eu vi o cara falando sobre isso e quais as aplicações as possíveis aplicações teológicas disso daí eu li isso no livro do Tony Henke Guerra de Espetáculos que ele fala sobre a relação do cristão com as mídias e eu olhei para aquilo ali e eu falei cara isso daqui descreve plenamente a minha relação com a televisão quando eu era mais novo e com as plataformas de streaming eu sei que eu tenho o potencial de ser consumido por aquilo ali eu tenho o potencial de ver várias vezes aquela mensagem do Netflix tem alguém aí? eu tenho a capacidade de clicar vez após vez após vez afirmando tem e eu vou continuar aquilo ali ainda que o filme Graça Infinita desse livro do David Foster Wallace seja uma espécie de parábola um exagero retórico ele reflete algo que tem a ver com a nossa realidade com o que a gente experimenta no nosso dia a dia quantas vezes você deixou de fazer algo importante procrastinou porque você estava preso seja em uma plataforma de streaming como Netflix vendo vídeos no YouTube ou simplesmente gastando tempo no seu celular quantas vezes você se viu naquele ciclo vicioso onde você está ali consumindo algo e aí você sabe que você não deveria estar consumindo aquilo ali mas aí você não para de consumir logo você se sente mal por estar naquela posição mas aí você por se sentir mal tem o desejo de assistir mais ainda porque o fato de você se sentir mal rouba de você a força necessária para você romper com aquilo quantas vezes isso daí reflete como é a nossa vida isso tem a ver com essa área um desejo desenfreado de consumir imagens belas e é óbvio que isso pode se traduzir para a pornografia quantas pessoas na nossa geração estão presas não só homens mulheres também presas no ciclo da pornografia que destrói o seu coração e não só o seu coração destrói a sua sexualidade existem pesquisas recentes que vão falar como que a pornografia tem efeitos no cérebro semelhantes a drogas como cocaína e crack existem neurocientistas pesquisando essa área que o problema da pornografia é que ainda que ela seja semelhante a uma droga ela não gera overdose e você não precisa de muito dinheiro para consumir ela você só precisa pagar o seu provedor de internet imagina um cara que é adicto um cara que consome cocaína tendo um estoque infinito da droga e sem qualquer tipo de possibilidade de overdose o que que ia acontecer com a vida desse indivíduo e é isso que tem acontecido com a vida de muita gente em relação a pornografia mas isso a gente está falando de uma só área porque além do desejo desenfreado dos nossos olhos nós temos o desejo desenfreado da nossa carne nunca houve em nenhuma outra época do mundo pessoas que fossem mais viciadas em conforto em boas sensações do que nessa geração onde nós vivemos as pessoas não querem se sentir mal elas não querem fazer esforço elas não querem suportar as adversidades nós buscamos aquilo que é mais confortável pra nós mas aí você pode me dizer o seguinte cara mas ao mesmo tempo que as pessoas buscam conforto e prazer de forma desenfreada você não vê que tem uma uma onda de pessoas falando sobre mudar a sua mentalidade resistir aos problemas tem um monte de coach aí falando pra você mudar o seu mindset ter uma mente blindada tem um monte de gente falando sobre você suportar cara tipo vou vou mergulhar aqui numa banheira de gelo e eu vou suportar isso gente falando sobre fazer tem o hot yoga que é você praticar yoga numa sauna tem toda essa linha tem os caras aí que vão falar você precisa de assim um tipo de mente que está blindada e fortalecida será que isso daí não vai de encontro a essa ideia de que a gente está buscando conforto e boas sensações o problema é que ainda que a gente tenha uma geração que está buscando conforto buscando boas sensações buscando prazer de forma desenfreada destruindo a sua própria vida seja com sexo seja com álcool seja com drogas seja com relacionamentos a gente tem também o desejo desenfreado que a gente tem não só de prazer sensorial mas também de prazer social porque a gente não tem só a concupiscência dos nossos olhos a concupiscência da nossa carne mas a gente tem a soberba da vida nunca houve na história pessoas que estivessem mais preocupadas consigo mesmas do que a nossa geração e as pessoas estão completamente dispostas a suportar todo tipo de adversidade se isso significar que elas vão se tornar pessoas admiráveis pessoas que atraem o olhar de admiração dos outros pessoas que se orgulham de quem elas são porque a verdade é que quanto mais a gente consome mídias sociais quanto mais a gente consome coisas que visam buscar boas sensações mais nós nos tornamos envergonhados de quem nós somos quanto mais a gente busca coisas boas mais a gente vê o contraste da bondade das coisas criadas por Deus ainda que nós façamos mau uso delas e da maldade que habita no nosso coração por que as pessoas tem tanto ativista hoje pelos direitos dos animais por que as pessoas decidem se tornar pais e mães de pet por que as pessoas exaltam os animais e não tem problema que bebês sejam abortados é porque essas pessoas de alguma forma tocaram na realidade da maldade humana porque a realidade da criação dos animais da vida selvagem ela é super cruel mas o bicho que está caçando o outro ele não tem autoconsciência como nós temos um animal vai lá e mata o outro fere o outro mas ele faz isso baseado nos seus instintos e nas suas necessidades nós como seres humanos sabemos aquilo que fere e que faz mal ao outro e nós fazemos mesmo assim e o nosso encontro com a nossa própria maldade faz com que nós nos tornemos desprezíveis aos nossos próprios olhos e você tem uma cultura de busca por imagem mas ao mesmo tempo você tem uma cultura onde as imagens que nós vemos e as imagens que nós transmitimos não condizem nem um pouco com a nossa realidade interior que nos traz profunda vergonha nós nos sentimos mal por quem nós somos e nós buscamos de forma desenfreada mudar isso e se a gente não consegue mudar pelo menos a gente faz com que pareça que não é assim e é por isso que eu vou dizer que a nossa geração é uma geração marcada pelo hedonismo e o narcisismo hedonismo é um tipo de doutrina filosófica ética que afirma que a busca pelo prazer é o propósito da vida humana essa é essa é filosofia de vida do nosso tempo a busca pelo prazer e é óbvio que a busca pelo prazer implica numa fuga de todo tipo de dor isso de certa forma nos define mas não só isso mas também o narcisismo o que é o narcisismo o narcisismo é um transtorno psicológico se você for ver narcisismo mesmo ele é um indivíduo que é obcecado por si mesmo é óbvio que eu não estou querendo dizer que todas as pessoas do mundo são narcisistas do ponto de vista clínico mas existe um ambiente existe uma espécie de meio ambiente ecossistema que nos cerca que faz com que nós sejamos constantemente obcecados pela nossa própria pessoa existem dois tipos de hedonismo uma filosofia da busca pelo prazer existe o hedonismo desenfreado que é a busca do prazer a qualquer custo sem se importar com as consequências talvez você já viveu isso antes da sua conversão talvez você luta com isso mas a gente sabe de várias pessoas que vivem dessa forma esse é o estilo de vida deles uma busca desenfreada pelo prazer sem qualquer consideração por quais vão ser as consequências na sua própria vida e na vida dos outros ao seu redor mas existe um outro tipo de hedonismo que é o hedonismo que eu chamo de moderado o hedonismo moderado é uma busca pelo prazer numa relação de custo-benefício dentro das correntes filosóficas hedonistas dos caras que argumentavam que como por exemplo Epicuro na história da filosofia eles argumentavam que o propósito da vida é a busca pelo prazer mas a maioria deles falava o seguinte não é uma busca desenfreada não é uma busca por qualquer tipo de prazer mas é uma busca por prazeres válidos por prazeres superiores por prazeres sustentáveis e o que você vai ver esse tipo de filósofo afirmar é que você deve buscar o prazer de ter um trabalho digno desfrutar do fruto do seu trabalho ter uma família harmônica e ter um papel importante na sociedade um papel assim de contribuição eles dizem isso daí é a busca pelo prazer que vai trazer verdadeira realização só que isso me traz um paralelo com algo que Paulo o apóstolo disse na carta dele aos corintios ele disse o seguinte se a nossa esperança em Cristo é apenas nessa vida nós somos os mais miseráveis de todos os homens se não há ressurreição se não há um fim escatológico comamos e bebamos porque amanhã morreremos o problema gente é que grande parte do evangelicalismo é na verdade hedonismo moderado grande parte do que se prega nas igrejas tem a ver com viver uma vida correta desfrutar do fruto do seu trabalho ser uma pessoa que tem uma família harmônica e existe um acréscimo a isso que é participar de forma significativa de uma religião que acontece de ser a religião evangélica o cristianismo bíblico se aproxima muito mais de um hedonismo desenfreado do que de um hedonismo moderado o cristianismo bíblico como foi falado ontem aqui ele não prega o equilíbrio pelo menos não na nossa relação de busca pela presença de Deus o cristianismo bíblico prega o desequilíbrio o cristianismo bíblico prega o desperdício da nossa vida diante de Deus como o Ângelo falou aqui enquanto ele estava dando uma instrução sobre a oferta ele tem a ver com esse vaso com perfume equivalente a um salário de um ano que é quebrado e derramado diante de Deus um desperdício aos olhos humanos mas algo que tem valor eterno diante do Senhor nós precisamos ser libertos do hedonismo moderado evangélico eu vou te falar porque que a gente precisa dessa libertação a gente precisa dessa libertação um porque essa é a vontade de Deus porque a Bíblia condena esse tipo de pensamento esse estilo de vida mas em segundo lugar a gente precisa abandonar o hedonismo evangélico moderado porque ele não funciona ele não gera verdadeira satisfação por isso a igreja evangélica é um lugar cheio de gente frustrada gente frustrada amargurada e arrogante arrogante não porque realmente se acha melhor do que os outros mas arrogante porque ele se sente acuada arrogante porque dentro do coração de todo ser humano existe um desejo por radicalidade arrogante porque dentro dessas pessoas elas olham para a busca desenfreado do prazer mundano e elas sentem inveja por isso que você tem pregações onde as pessoas dizem pastores falam o seguinte se pecado não fosse bom ninguém pecava existe sim um elemento de negar a si mesmo na nossa busca por crescimento em santidade existem sim pecados na sua vida que talvez você nunca vai superar o seu desejo por aquilo ali existem coisas semelhantes por exemplo uma pessoa que tem uma adicção que teve um envolvimento profundo com álcool com drogas e que talvez essa pessoa nunca vai se recuperar ela nunca vai ter uma relação de moderação com por exemplo o álcool e ela nunca vai ter uma relação de falta de desejo de cair exatamente naquilo que ela costumava cair ela não vai ter isso ela não vai conseguir encarar aquilo ali de forma equilibrada ela não vai conseguir ver aquilo ali como algo que não afeta ela ela está se enfadada pelo resto da sua vida a fugir daquela realidade a dizer o seguinte cara eu não posso ficar perto disso eu não posso me ver diante dessa situação porque porque o meu coração ainda se inclina fortemente para aquilo ali e eu sei que se eu der um passo naquela direção eu vou cair profundamente nesse barranco e eu não vou conseguir parar a minha queda existe isso existe isso na vida cristã se você tem uma esperança e na verdade isso não é uma esperança isso daí é uma atormentação na nossa mente que é quando a gente fica esperando a hora em que a gente vai ser tão maduro espiritualmente que a gente não vai mais ter problema com nenhum pecado quem aqui já ficou esperando essa hora né cara você vai esperar mais do que os ônibus aqui de montemor porque enquanto nós vivermos nesse corpo antes dele ser transformado e revestido pela glória de Deus nós sempre vamos ter uma inclinação ao pecado a questão não é eliminar essa inclinação mas a questão é encontrar o prazer para o qual nós fomos criados e esse prazer é o prazer da presença de Deus 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 falou para o povo de Israel por meio de Jeremias dizendo vocês cometeram dois delitos dois males vocês me abandonaram fonte de águas vivas a gente a gente a gente precisa ter consciência de que em Deus se encontra tudo aquilo de que nós precisamos em Deus se encontra todo o prazer pelo qual a nossa alma clama Deus supre a nossa necessidade por meio da sua beleza nós temos um desejo por beleza a gente tem um desejo de experimentar prazer estético e Deus criou muitas coisas belas mas essas coisas belas que Deus criou são pálidos reflexos da beleza dele a beleza da soma das suas perfeições a beleza da magnitude de quem Deus é a beleza da sua glória é pra isso que você foi criado você foi criado pra contemplar essa beleza e quando eu falo contemplar eu falo que você eu quero dizer que você foi criado pra refletir profundamente sobre a beleza de Deus você foi criado pra ser em relação a Deus semelhante a uma pessoa apaixonada que quando pensa na pessoa amada estabelece a imagem do seu amor na sua mente e se satisfaz com isso se deleita nisso se perde em seus pensamentos tem o seu coração aquecido e preenchido pela realidade do objeto do seu amor você foi criado pra contemplar Deus você foi criado pra consumir a beleza de Deus e isso daí vai suprir o seu coração no seu desejo por beleza mas não só isso nosso desejo não é só ver a beleza a gente quer ver mas a gente também quer consumir a gente quer ver e consumir mas a gente também quer participar a gente quer ver consumir e participar mas a gente também quer proclamar quantas vezes você teve que lidar com um amigo seu que estava apaixonado e que se tornou insuportável uma pessoa monotemática só tem um assunto só fala daquele raio daquela pessoa eu não aguento mais você fala um negócio aí a pessoa falando nisso falando nisso nada o que eu falei não tem nada a ver eu quero falar de outra coisa e se você tem amigos assim que são semelhantes a um tipo de pessoa que eu já percebi que o convergência atrai são pessoas que elas são por natureza monotemáticas elas cismam com uma coisa e quem estiver perto vai ter que ouvir aquilo ali assim a exaustão vai ficar aquela conversa assim cara fulano cismou com isso e vai ficar falando disso e às vezes é algo interessante às vezes não é eu tenho um amigo um amigo meu lá do Rio estudou comigo não vou falar quem é que ele cara eu lembro dele ser muito assim quando era adolescente cara e eu sempre falo com ele da vez que lançaram os celulares que a gente é velho tá gente lançaram os celulares com toques polifônicos cara que basicamente era uma musiquinha mais diferente mas o cara só falava disso não porque eu tô querendo comprar um celular com toques polifônicos ó porque o toque polifônico ele é mas assim gente por que que isso acontece com a gente qualquer um de nós quando a gente encontra algo pelo qual a gente fica apaixonado a gente quer falar daquilo ali constantemente porque a proclamação ela é a consumação do prazer John Piper fala sobre isso ele diz que o louvor a Deus e ele extrai esse pensamento do C.S. Lewis é o louvor a Deus ele tem a ver com você consumar o prazer de contemplar quem Deus é louvar não é só uma exigência falar a respeito de Deus da grandeza dele da beleza dele não é só uma exigência mas ela é o fim do processo de ter prazer em Deus nós somos cheios de prazer e quando qualquer um de nós é cheio de prazer a gente precisa proclamar a gente precisa falar do objeto do nosso prazer nosso desejo é refletir profundamente sobre a beleza enquanto nós a contemplamos o nosso desejo é proclamar consumar o nosso prazer por meio de palavras de louvor mas o nosso desejo também é de ser é de se tornar belo e óbvio que eu não estou falando disso talvez fisicamente mas isso um pouco gente não sei se você já reparou tem gente que converte e fica mais bonito às vezes a conversão implica num arrependimento do mau gosto sério porque o que que é a vulgaridade se não um tipo de mau gosto exatamente a beleza faz parte da realidade a realidade de quem Deus é e do que que Deus criou quando nós vamos contra a beleza e a gente vê isso nessa geração agora uma revolta contra a beleza uma busca por aquilo que é feio que é desagradável isso daí também é uma forma de rebeldia contra Deus o nosso desejo é que essa beleza que nós contemplamos seja também consumida por nós de alguma forma se torne parte de quem nós somos é um desejo não só por ver mas é um desejo de intimidade é um desejo de se relacionar a pornografia em inúmeros casos é simplesmente uma manifestação desenfreada e mal direcionada do nosso desejo de ver aquilo que é belo e experimentar a intimidade mas isso foi criado para ser experimentado no casamento parte do que a gente está buscando ali foi criado para ser experimentado na amizade esse sentimento de intimidade esse sentimento de que você metaforicamente está nu diante do outro porque a pessoa conhece você profundamente você não se sente coagido a se esconder diante daquele indivíduo porque você conhece ele e você se sente conhecido muitos homens e também mulheres buscam na pornografia um desejo de suprir o seu profundo desejo por intimidade mas o que a pornografia faz é simplesmente aprofundar esse desejo se você está lutando com pornografia eu quero te dar um conselho que talvez você nunca recebeu procure aprofundar as suas amizades deixe que pessoas conheçam quem você é o que que de fato se passa dentro de você faça com que algum outro saiba tanto de você quanto você sabe de si mesmo e talvez isso vai te ajudar a quebrar a escravidão da pornografia na qual você se encontra nosso desejo é ver a beleza nosso desejo é participar da beleza e o nosso desejo é contemplar e proclamar essa beleza mas eu falei aqui sobre três áreas eu falei do nosso desejo por prazer estético e é disso que eu acabei de falar como que isso é suprido em Deus eu também falei do nosso desejo por prazer sensorial a presença de Deus é a maior experiência de prazer que você pode ter nessa vida e eu vou argumentar com você o porquê porque muita gente vai dizer olha ah não eu acho que a presença de Deus não pode superar por exemplo o prazer do sexo pode sim porque parte do prazer do sexo e o sexo no seu contexto correto porque o sexo dentro do casamento ele foi criado de tal forma que ele pode maximizar o prazer muito mais do que o sexo fora do casamento porque o sexo fora do casamento ele tem prazer mas é um prazer misturado com desconfiança é um prazer misturado com manipulação é um prazer misturado com ao mesmo tempo que você se doa ao outro em intimidade ao mesmo tempo que você se coloca nu diante do outro você tem coisas que você ainda esconde do outro e no casamento você tem a oportunidade de ser de fato conhecido pelo outro e de experimentar a intimidade da sua forma mais profunda mas o prazer em Deus supera o prazer sexual porque quando nós nos unimos a Deus em intimidade e experimentamos a sua presença e eu estou falando de experimentar mesmo de sentir quando nós experimentamos isso nós experimentamos um nível de intimidade que nós nunca conseguiremos ter com nenhuma outra pessoa porque ninguém vai conhecer você da forma como Deus te conhece o problema é que a gente tem sido enganado no nosso pensamento a respeito de Deus e a gente sente a necessidade de se esconder de Deus a gente crê que Deus não pode conhecer quem nós somos de fato mas Deus conhece você profundamente mais do que você mesmo Deus conhece mais os seus pecados e inclinações ruins do que você conhece e Deus não tem problema com isso porque ele resolveu toda a separação que poderia vir dos seus pecados entre ele e você por meio da cruz de Cristo a gente deseja um prazer que transcenda a realidade que nós nos encontramos o prazer em Deus ele transcende a realidade ao nosso redor fazendo com que só prazeres assim muito altos conseguem fazer que é fazer você esquecer de si mesmo você já foi em algum lugar muito bonito e ao olhar praquilo ali você esqueceu de todos os seus pensamentos você esqueceu das suas preocupações você esqueceu de qualquer outra coisa talvez você teve essa experiência quando você casou e você viu a sua noiva chegando entrando e vindo na sua direção e naquele momento ali você esqueceu até o que você tava fazendo o prazer profundo faz com que nós esqueçamos de nós o nosso desejo pela presença ele vai suprir toda necessidade estética toda necessidade de prazer sensorial seja contemplando Deus ou fazendo outra coisa Agostinho falava de amar as coisas que Deus fez por causa do amor a Deus se você encontra o prazer em Deus você consegue encontrar prazer no seu trabalho se você encontra prazer em Deus você consegue encontrar prazer na sua família se você encontra prazer em Deus você consegue encontrar prazer em qualquer coisa porque ao invés de você entender que a vida é uma constante de você tentar fugir da realidade pra encontrar prazer naquilo que é irreal você entende que a vida é uma constante de encontrar prazer no Deus que está presente em todos os lugares e o seu coração se abre pra experimentar ele onde quer que você esteja o prazer em Deus não tem a ver só com o nosso olhar e com as nossas sensações mas tem a ver com o sentido da nossa vida quando nós experimentamos o prazer em Deus o prazer da presença nós entendemos que prazer e que sentido tem a ver com relacionamento nós fomos criados pra ele nós entendemos que o prazer e a presença tem a ver com o propósito você foi criado para Deus e você não vai encontrar descanso fora dele nós entendemos que prazer e que presença tem a ver com comunidade porque você nunca vai experimentar o tanto quanto você poderia experimentar de Deus sozinho é impossível Deus nos deu um caminho quando ele falou com o povo ali através de Jeremias ele disse o seguinte vocês cometeram dois delitos vocês me abandonaram a fonte de águas vivas vocês abandonaram a minha presença e o prazer que vocês poderiam encontrar nela vocês cavaram cisternas que não retém água mas nós podemos reverter esses dois males através de abandonar uma vida de impiedade e injustiça como Paulo fala em Romanos 1 18 nós podemos abandonar e reverter esses dois males através do arrependimento e da fé quando nós olhamos para aquilo que Cristo realizou nós entendemos que ele nos deu o poder para nos aproximar da presença de Deus para que nós experimentemos essa presença para que ao invés de um desejo desenfreado por prazer naquilo que nós vemos nós extraímos o nosso prazer de contemplar a face de Deus em Cristo ao invés de buscar o nosso prazer nas nossas sensações por meio das coisas criadas nós podemos em primeiro lugar buscar o nosso prazer na presença de Deus que habita em nós por meio do Espírito Santo ao invés buscar o nosso prazer através do prestígio humano e do reconhecimento das pessoas ao nosso redor nós podemos buscar o nosso prazer entendendo que o sentido da nossa vida é encontrado em Deus e pra isso a gente precisa se arrepender do nosso entendimento de que o prazer está em primeiro lugar nas coisas criadas e entender que o nosso prazer está naquele que é o criador de todas as coisas a gente precisa entender que amar a Deus tem a ver com obedecer a Deus e todos os seus mandamentos mas também tem a ver com ter um coração apaixonado por ele e nós temos o nosso coração cada vez mais apaixonado por ele quando nós contemplamos o amor que ele tem por nós o anseio pela presença ele ele tem a ver com o anseio como foi falado aqui de avivamento com o anseio de que a presença de Deus venha habitar numa região geográfica ele tem a ver sim com o anseio pela habitação de Deus que vai se cumprir plenamente quando o Senhor voltar e quando o trono de Deus foi estabelecido na cidade de Jerusalém mas tudo isso é pavimentado por meio de um anseio pela experiência da presença de Deus no nosso dia a dia e num relacionamento de comunhão com Deus pra isso eu quero finalizar dizendo o seguinte pra você a gente não vai chegar numa presença de Deus encharcando uma determinada região se nós não entendermos que cada um de nós precisa cultivar essa presença no lugar secreto e você não vai cultivar essa presença no lugar secreto se você não entender os princípios elementares que regem uma vida uma vida longa de devoção a gente tem repetido constantemente o Mike Bickle e a gente tem também falhado nessas coisas constantemente e voltado pra elas que é o fato de que a gente precisa de algumas coisas muito simples pra desenvolver uma vida de oração a gente precisa saber quando a gente vai orar a gente precisa saber onde a gente vai orar a gente precisa saber o que a gente vai orar a gente precisa saber a quem nós estamos orando se você estabelecer um lugar um lugar na sua casa ou um lugar perto da sua casa se você não estabelecer um horário onde todos os dias você vai separar tempo pra estar diante de Deus se você não estabelecer o que vai ser orado porque eu tenho certeza que assim como você assim como eu você sofre de amnésia devocional cara eu tenho vários problemas eu tenho várias coisas que eu quero alcançar em Deus quando eu levanto de manhã pra orar e eu sento eu esqueço tudo eu sento pra orar e eu falo assim será que Jesus já voltou? estamos no milênio o mundo acabou os problemas você esquece de tudo você precisa saber o que orar e como você vai saber o que orar fazendo uma lista de oração fazendo uma lista de oração simples e quando eu digo fazer eu digo escrever ou digitar e imprimir e colocar dentro da sua bíblia e saber o que você vai orar e você fala assim cara mas não vai ser muito mecânico cara olha se você tem inspiração pra orar todos os dias esquece essa dica que eu tô dando aqui mas se você como eu várias vezes acorda e nem converteu ainda você precisa de uma lista de oração faça uma lista com pessoas pelas quais você quer orar com lugares pelos quais você quer orar com coisas que você deseja que Deus faça na sua vida e no seu coração crescer em intimidade com ele e não tem problema gente eu cara eu juro pra você ó você que tá aqui você que tá assistindo eu pego minha lista de oração de manhã e tem dia que eu tô tão zoado que eu tô com tanto sono que eu leio minha lista de oração pra Deus gente eu leio pra Deus eu leio Deus eu escrevi ali Deus me faz cheio da sua presença derrama sobre mim espírito de sabedoria e de revelação me leva a te amar mais tá tudo lá escrito e eu tô lendo pra Deus e se você tá estressado com isso eu quero te contar o seguinte Deus não tá Deus acha legal Deus curte e Deus responde a gente tá no último dia do ano e essa é a data oficial de estabelecer os seus alvos pra 2021 a gente viu que deu muito certo esse ano passou né mas tem uma coisa que você pode estabelecer como alvo e que não importa gente pode ter uma outra pandemia de outra coisa pessoal batendo na madeira né o cara até esquece que é crente nessa hora uma coisa que não pode ser tirada de você é o meu alvo é crescer em devoção a Deus o meu alvo é experimentar mais da presença dele o meu alvo é ter meu coração cheio e me tornar mais parecido com Jesus eu quero mais do poder do Espírito Santo em mim eu quero mais da presença de Deus na minha vida eu quero mais dele eu quero ouvir a voz dele com maior frequência eu quero sentir a presença dele eu quero que Deus fale comigo aquilo que ele tá fazendo e como eu posso cooperar com isso se você quer isso você precisa tornar uma prioridade na sua vida estabelecer a comunhão com Deus um lugar um horário uma lista pra que você tenha consistência nisso e eu posso te adiantar não vai ser perfeito você não vai conseguir orar todos os dias mas como diz uma frase que eu não sei de onde veio aquele que falha em planejar planeja falhar se você tem um plano existe uma chance muito maior de você conseguir de fato crescer em oração e a outra coisa que você precisa saber uma é você precisa de outras pessoas pra prestar conta disso e isso que é a igreja de verdade pessoas estão comprometidas umas com as outras em ajudar uma a outra a crescer em Deus e a outra coisa é que não só você precisa saber onde orar quando orar o que orar mas você precisa saber a quem você está orando você precisa se deixar convencer por Deus de que Deus é um Deus que não está apontando o dedo pra você por causa dos seus pecados que não está decepcionado com você porque você não tem feito as coisas direito que não está chateado com você ou com raiva de você ou querendo te punir porque você falhou Deus não está estressado com seus erros Deus não está estressado com as suas falhas Deus está no céu sentado no seu trono ao lado dele está o seu filho que morreu por nós e derramou o sangue pra que o pai possa olhar pra nós e falar você também é meu filho amado e eu tenho prazer na sua vida Deus não está estressado com seus erros Deus ama você profundamente Deus não está decepcionado com as suas falhas Deus sabe que você é pecador Deus não está de mau humor quando você fica um mês sem orar e você chega na sala do trono ele não olha pra você e fala assim hum apareceu né você pode estar uma semana a um mês a um ano a dez anos sem dirigir uma palavra a Deus assim que você voltar o seu coração pra ele ele vai te receber com um sorriso se isso é verdade pras extensões e pra profundidade do nosso pecado você acha que isso não se aplica a nossa falta de disciplina o prazer de Deus na sua presença é muito maior do que o seu prazer na presença dele e é pra isso que você foi criado é pra isso que você foi criado pra Deus ter prazer em você e você ter prazer nele eternamente vamos ficar de pé o que eu quero te convidar agora é pra que você simplesmente feche os seus olhos e se permita ser amado pelo Deus glorioso e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Deus não está pedindo aqui o seu esforço Deus não está pedindo aqui que você trinque os dentes e convença ele de que você está sério o que Deus está falando pra você é filho acredita em mim eu te amo acredita em mim eu amo quando você volta o seu coração na minha direção eu amo quando você fala comigo eu amo quando você se aproxima do meu trono não importa o seu cansaço não importa a profundidade das suas palavras não importa os seus erros o que importa é que Deus está sentado no trono e ele está dizendo filho eu te amo e eu te quero perto de mim pode falar isso de volta pra ele oh pai nós te amamos nós te amamos senhor e a gente também te quer perto a gente te ama a gente ama a sua presença a gente deseja a sua presença mas às vezes a gente não crê na sua palavra a gente sente vergonha medo constrangimento mas senhor nós queremos abrir o nosso coração pra experimentar a tua presença pra conhecer o teu coração pra deixar as tuas ondas de amor quebrarem sobre nós oh espírito santo vem nos mergulhar na realidade do teu amor não não